Morre do Rio de Janeiro a atriz Ilka Soares Morreu do Rio de Janeiro a atriz Ilka Soares na manhã deste sábado. Ela estava internada havia 10 dias na clínica São Vicente na Gáveas, na zona sul do Rio de Janeiro, e passava por um tratamento contra um câncer de pulmão. Ilka Soares tinha 89 anos. Nascida na capital fluminense, ela atuou em filmes, novelas, teatro e também apresentou programas. Ilka estreou no cinema aos 17 anos no filme Iracema, dirigido por Vitório Cardinelli. Foi casada com o ator Anselmo Duarte, o que atuou nos filmes de Maior Que O Ódio, de José Carlos Bulli, Carnaval e Marte, em 1955, de Watson Macedo, e Depois Eu Conto, em 1956, com os dois diretores que assinavam junto esses filmes. Em 1953, ainda a Rolado do Anselmo Duarte, iniciou sua carreira na televisão, atuando em Esquetes da TV Record. Nessa época, trabalhava também no rádio, além de participar de desfiles de moda. No programa Noite de Gala da TV Rio, apresentado por ela, foi premiada como a melhor certinha de 1958, segunda eleição realizada por Stanislaus Ponte Preta, em sua coluna semanal do jornal Última Hora. A lista reunia as mulheres mais bonitas do ano. Na TV Tupi participou do programa O Céu é o Limite, com assistente do apresentador Jota Silvestre. A TV Tupi participou do programa O Céu é o Limite,